Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, tá grande demais! E se eu te falar que maior ainda é o nosso coração? Vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Pra Uberlândia crescer, a Prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Pra todos viverem bem, a Prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por quatro os cursos profissionalizantes e tem o melhor cine de Minas, inserindo 21 mil pessoas no mercado de trabalho. Nossas crianças e jovens agora têm aulas de robótica, culinária e podcast nos Naicas. Multiplicamos por três as vagas nos reais e construímos um novo condomínio do idoso. Dobramos o acolhimento em abrigos para moradores de rua e já realizamos quase 10 milhões de atendimentos sociais. Uberlândia tem um coração grande e um abraço largo que acolhe todo mundo e cuida de verdade.